E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês E como sempre, lembrando vocês, os vídeos estão saindo em dois canais Universidade Marketplace e Universidade Mercadonautas Então se você não tá, se você tá em um, não tá no outro e quiser acompanhar pelos dois É bom que você nunca fica de fora das novidades Então se inscreva aqui no canal, dá o seu like se você gostou Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa e já vou mostrar outra, tá? Mas a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é com relação ao frete Semana passada eu soltei um vídeo, não foi nem no canal, mas eu soltei um vídeo nas minhas redes sociais Que tão aqui embaixo também, no Facebook e no Instagram Pedindo pra que todo mundo prestasse muita atenção e fizesse alteração de frete Isso mesmo, o Mercado Livre reajustou muito alto os fretes, tá? Então tem reajustes de 70% dependendo do frete que você encontrar Então os anúncios que você tem frete grátis, você tem que prestar muita atenção, tá? E até no primeiro momento analisar, se eu tô tomando prejuízo demais Se compensa você tirar um pouco de frete grátis até você conseguir chegar e fazer essa análise E o que eu tô fazendo? Desde quinta-feira o pessoal tá por uma ordem de anúncios com mais vendas Pros com menos vendas, né? Fazendo essas alterações Então você pode fazer isso também, começa lá, seleciona por mais vendas Filtra ali pro que tem frete grátis e vai alterando, tá certo? E com relação ao frete nós vamos ter novidades aí sobre isso Mas o que eu queria mostrar hoje pra vocês é até o Luiz Canelhas Que é um parceiraço meu, a gente conversa muito, muito, muito E ele tava me falando que a atendente disse uma coisa Que a conta dele não estourou nos percentuais, né? Nem em reclamação, nem em atraso E aí a atendente disse que tinha uma forma de tirar relatório E eu não sabia disso Então eu tenho uma conta minha que tá estourada nos dois pontos, ó Então você vem aqui, ó, reputação, né? Clica aqui, ele tá aqui, ó, solicite o seu relatório, tá? Assim como se eu clicar aqui, ele também solicite sobre as vendas de atraso Pode demorar até 24 horas pra chegar no seu e-mail E o que depende é se tem muita coisa ou pouca coisa Na reclamação acho que dá umas 30 Aqui, então ele chegou rápido E aí aqui também é Aqui o atraso demorou um pouquinho mais Porque tinha mais transações, tá bom? Mas eles chegam Agora eu vou mostrar como que o relatório vem pra vocês Os relatórios vêm assim, ó Eu abri aqui o de atrasos, tá? Ele vem tudo separado por vírgula, ó Então se você olhar não tem nada Então o que você faz? Isso é Excel Você seleciona a primeira coluna Eu excluí os outros dados, tá? Deixei só as duas primeiras linhas, beleza? Você vem aqui, ó Texto para colunas Aí aqui você vem Não É aqui, ó Desculpa Delimitado Aí ele vai te perguntar Delimitado por quê? Você coloca vírgula, ó Ele já separou aqui Aí você vem E conclui Ele separa certinho por células Então é lógico Aqui, ó Como ela tá pequena Ela não tá mostrando Mas aí você abre Tem o número do pedido O que eu acho que vocês podem Aí ele mostra, ó Prazo pra entregar o seu produto Quanto tempo eu levei E qual que é a média dos outros vendedores Tá? Aqui, então Ele diz que eu levei 35 horas Ele diz que eu levei 82 horas Pra postar essa encomenda Então aí você consegue O que que eu tô fazendo aqui Eu coloco aqui o quanto Qual que é o código de rastreio Qual que foi a minha A entrada no correio E qual que foi a hora exata Que o pedido entrou pra mim Por quê? Essa data e esse horário aqui É a data e o horário Que ele iniciou o pedido lá Então aí eu pego certinho Não achei erro, tá bom? Mas isso aqui é uma possibilidade Pra quem tá achando Que não tem problema nenhum E que foi punido pelo Mercado Livre Você pode fazer essa conferência Com isso na mão Você contesta Se você localizar A maioria das coisas Que eu tô identificando, tá? Porque a maioria dos meus problemas Foram em dezembro Nessa conta É... Parece que no correio Acabou tendo um atrasinho De postagem Entendeu? Pelo volume de coisas É o que tá dando a entender Tá? Mas como dezembro tá muito lá atrás Também não tenho certeza Esse aqui é o de reclamações Ele tem um pouquinho mais de dados Mas é a mesma coisa Texto pra coluna Delimitado Vírgula Conclui Ó E aí ele vem aqui Ó O detalhe da reclamação E o motivo da reclamação Ó Não recebi o meu produto Me disse que não tem estoque Não recebi o meu produto Me disse que não tem estoque Ó Certo? Então Isso daqui Aí vem a data da venda O número da venda O número do pedido Desculpa O número da reclamação E a data da reclamação Pra você poder comparar também E questionar o Mercado Livre Se teve alguma que não foi culpa sua mesmo Esse problema aqui ó Não recebi o produto Me disse que não tem estoque A maioria dos clientes Quando querem cancelar Eles fazem isso O que eu acho que você pode fazer Porque do lado Dentro do detalhe Quando você entra na compra O cara acabou de comprar Ele tem os três pontinhos ali Antes dele abrir a reclamação Tem ali Tem um problema Mas em cima tem Quero desistir da compra Então você pode deixar Uma mensagem automática No seu sistema Já instruindo isso Que se ele desistiu da compra Pra ele fazer nesse processo Pra tentar diminuir essas reclamações Porque hoje ainda não tem como Tirar isso das costas do vendedor Mesmo que você tenha Estoque ou não tenha Vai ficar na tua conta isso Tá bom? Mas eu queria mostrar isso Pra vocês mesmo Pra vocês poderem contestar Poderem trabalhar em cima disso Um grande abraço Até o próximo vídeo E não esqueçam do frete Prestem atenção no frete E não esqueçam do frete